Esse é o Joji, esse também é o Joji Não, não, esse é o Reinaldinho Que agora sim é o Joji Ambos viraram youtubers em algum momento da vida E hoje eu vou usar eles pra minha e pra sua diversão O meu objetivo é ligar pra cada youtuber E fazer eles cantarem uma música sem perceber Primeiro passo, escolher a música Eu tava pesquisando pelo youtube quando encontrei esse vídeo Acho que foi muito rápido, me desculpa Mas é um vídeo do Will E eu resolvi fazer a nossa versão A do Brasil, mas os créditos são totalmente dele Como a Copa do Mundo tá chegando Eu pensei em fazer a música com o hino nacional Já que os jogadores vão cantar ela nas partidas Seria tipo uma homenagem minha Eu já tinha planejado bastante quando eu decidi pesquisar Se era permitido fazer esse tipo de coisa com o hino E alguns sites diziam que isso era crime e desrespeitoso Então eu resolvi mudar E pelas minhas intensas horas de pesquisa Eu descobri que uma das músicas mais populares hoje em dia É Toma Toma Vapo Vapo do Zé Felipe Toma Toma Vapo Vapo Segundo passo Ligar para os youtubers Lá no começo eu só falei de Joji e Analdinho Mas na verdade eu tenho uma lista de muita gente pra ligar E eu vou começar a ligar agora Fala Zé, bom? Fala comigo, paizinho, o que que pega? Beleza, tudo ótimo, melhor agora que vem Alô Beleza Geleia, você tá me ligando por quê? Beleza, mano? Beleza Beleza aí, mano Fala meu lindo, tô bem Olha só, posso te fazer umas 4 perguntinhas aqui? Pode fazer até 10, irmão, você que manda Eita, que isso? Pode fazer, mano Posso? 4 perguntas, vamos lá Tá, tá, tudo bem? Nossa, que legal Primeira pessoa que não disse Nossa, Geleia Como assim? Só que obviamente, por receber uma ligação do nada O pessoal começou a suspeitar, né? Entendi nada, por enquanto, mas tudo bem Tá acontecendo, Geleia O que que você tá armando, véi? Não, não, não Calma, explica esse negócio melhor que eu não entendi Não vou explicar nada Eu só vou te perguntar Esse, ó Ô, da última vez que eu fiz isso Você entrou na minha conta do Minecraft O que que você tá aprontando agora? Agora vai Eu só preciso conseguir 300 palavras saindo da boca dessa galera E só tem uma regra Eu não posso falar a palavra que eu preciso No começo, foi tudo mil maravilhas Se eu não tô olhando de fora, eu tô olhando... De dentro Eu preciso que o pai me fale A outra palavra pra beber água Tô Digamos que tem você e tem... E tem eu Você tem que me dizer Se tem mais cadernos do Geleia No teu quarto ou no meu? Cara, não sei Acho que nunca eu, véi Quando tu quer, tipo, abrir um link Antigamente tu arrastava pra cima, né? E quando tu quer passar pro próximo story Tu faz o quê? Eu só arrasto lá Só que tinham algumas que davam muito errado Quando tu gosta muito de alguém Ele é teu... Amigo? Não Tá, vai ser difícil Me diz o sentimento de... Gostar muito de outra pessoa Amor Tá, só que no diminutivo Amorzinho? Só que daí como tu tá falando com o nenenzinho Tu fala uma palavrinha antes Que nenenzinho bonitinho? Não, é quase isso Só que tu troca o nenenzinho bonitinho Pela palavra que tu falou agora Qual a palavra que eu falei mesmo? De gostar muito de alguém no diminutivo Que amorzinho? Uma palavrinha que significa Caso alguma coisa tivesse acontecido Duas letras Sim Boa Como é que é o nome do lugar onde a gente dorme? Quarto Perfeito Agora só que ele tá lá Abaixo da cama? Não, não, não Costa, onde é que tá meu álbum de fogorinha? Ele tá... No quarto Ah, tá, tá É... Ele tá em cima... Não, 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 não É mais simples que isso Ele não tá fora do meu estúdio Ele não tá fora da minha sala Ele tá... Dentro dessa sala Não, tá no outro cômodo Que tava Dentro do seu quarto Obrigado Mas eu não iria desistir Mesmo tendo só 5% do progresso concluído Então vambora Que essa música vai ficar histórica Eu preciso saber Por exemplo Eu tenho um álbum da Copa Ele é... Não Como é que a palavra quero no passado? Queria E o que que é aquele... Uma ferramenta que a gente usa em jogos de tabuleiro Que é quadradinho e tem os números de cada lado? Cado Você dá um soco em alguém Você fala o que? Toma Agora Se algo não é meu, ele é... Seu Não, no caso Se ele não é seu Ele é... Meu É Primeiro Eu quero saber o nome do lugar Onde a gente mora Brasil? Não, 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 não Por exemplo Você mora numa... Uma casa Qual é o nome do líquido Que a gente toma numa xícara muito quente E que não é aquele líquido preto? Numa xícara... Hum... Só pode ser chá Olha só Primeiro você tem que me dizer Como é que é o nome de uma criança que acabou de nascer? É... Você é nascido? Não, não Tá, também Mas tipo assim Tu é uma criança Tu é um... É um bebê Quero saber Onde você mora? Na minha casa Como é que é quando uma planta nasce assim? Ela... Qual é a palavra que se usa? Caramba, velho Tá na ponta de quando Tô lembrando a palavra Ou quando alguma coisa aparece do nada assim Ela... É isso Digamos que tem a opção De levar 10 tapas Prefere que seja na minha cara Ou na tua? Pô, acho que na sua, né? Vamos lá Primeiro Eu quero que você me diga o nome do lugar onde você dorme Cama Cama? Tá Tinha o lado de fora do copo que você tomou café E... E aí O café tava onde? Tava? Entendeu? Eu quero que você me diga Um apelido carinhoso Pra namorada Princesa Tá, tem princesa Mas tem um quenoma aumentativo Que o pessoal usa Até nas músicas e tal Cês... Mozão? Digamos que você vai me contar Que tá tomando um copo de café Como é que você fala pra mim? Geleia Eu vou tomar café Primeiro eu quero que você me diga O nome da fumacinha Que sai quando esquenta a água Quando esquenta a água? É isso mesmo Cê quer pegar algo da minha mão Cê... Tomo Tomou Não Tomar Não Tomei Não Ai Não, é isso só que... Sem o R, digamos assim Toma Agora fala isso duas vezes seguido Toma, toma Perfeito Agora me diz como que cê chama Alguém que... Sei lá, joga o dia inteiro Ele acorda pra jogar Come, daí volta e joga Aí almoça, volta e joga Ele é o quê? Iniciado Aham Sim Digamos que cê tem um amigo Que ele só te chama Pra... Pra pedir coisa E nunca... Nunca faz nada por você Quando cê vai comentar sobre ele Cê vai contar desse amigo pra mim Cê vai falar que ele só... Ele fez o quê? É o quê? Aí ele só me usou Isso, isso, isso mesmo Beleza O que que a gente tem no peito? Aqui ó Costela Dentro Que faz assim Tutu Coru, coru, coração Quando um amigo chega em você Contando da namorada dele Da ex-namorada dele Ele vai falar o sentimento Que ele tinha por ela Que sentimento que se tem Por uma pessoa que cê gosta muito? Era amor? Isso Quando alguém é... Danado Só que em outra palavra Safado É isso Como é que é o nome do negócio Que as pessoas dançam funk? Mexe lá o... Ah, é o... O pandeiro Não, não o instrumento Mas o nome do movimento O movimento que as pessoas fazem Dançando funk assim Passinho É, só que o... O outro Rebolado Isso, isso é Entre o número 1 e o número 2 Qual é o seu favorito? Olha, o 2 Aham, entendi E quantos... Narizes você tem? Ih Tá Você tem que me contar Que cê vai tomar café Por exemplo Eu vou comer 3 ovos hoje Cadu, o que que cê faz Com banho? Cê entra... Cê vai... Cê... O que banho? Eu fujo? Eu acho que você toma banho, né? Agora digamos que cê tem que me conceder um presente Como cê fala? Eu vou... Te dar um presente E quando a bola... Ela bate no chão assim e volta Como é que é o nome? Ficada Quando cê vai contar pra aquele... Cê vai zoar aquele amigo assim Falar que ele caiu em amores por alguém Qual é a palavra que cê usa? Perdeu a guerra Também Apaixonou, né? Por exemplo A gente tá fazendo aqui o que? Uma... Uma... Video chamada Não, vamos mudar, vamos mudar Cê quer dizer pra uma pessoa Pra ela prestar atenção no que cê tá falando Cê fala... Se liga Time das pedras, tá? Do meu lado ou do teu? Nossa, né? Tá E... Quando eu pergunto pra uma pessoa Como é que ela tá? Geralmente a resposta mais comum E mentirosa que a gente dá Como é que é? Tudo bem Não tem o... Quando cê vai numa festa assim Cê tá... Cê tá num momento de... Condição Quando cê esquenta a água Sai o quê? Sai vapor Agora sem o R Quando um amigo manda... Cola aqui em casa Qual é uma forma de dizer isso? Pronto na minha casa Ó, dois Dois Mais Igual... Como? Dois mais dois Pronto, grava essa palavra Eu tenho um amigo Como é que eu... Como é que eu chamo ele sem ser pelo nome? Ela Agora junta a primeira palavra com a segunda Mas ela Quando cê tá muito solitário Sozinho Cê tá... Só Então... Mas ela só É E depois de alguns dias Ligando pra galera Editando tudo A nossa música ficou assim Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Pô Moção quer Viciado Masurificado Eu Debolado Que mozinho Safado E eu Vem 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 E essa foi a nossa música Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque ele deu um imenso trabalho Então se quiser me ajudar Se inscreve aqui no canal GeleiaTV E confere se tu tá inscrito Porque esse aqui não é o canal Geleia É meu outro canal O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau O GeleiaTV